o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma pontos aqui mano chegando para trazer mais visão aqui para o nosso canal hoje a gente vai estar gravando aqui o vídeo que bombou aqui no meu canal que foi sobre esse aparelho aqui que é o google chromecast que é um aparelho que faz a sua tv que não é smart se transformar em uma smart tv ele é com ele é possível você assistir netflix youtube é o site bional várias outras coisas além de até joguinhos também você consegue fazer tudo com esse aparelho aqui a caixinha desse daqui tá bem surradinho porque esse foi o meu primeiro chromecast que eu tive é e aí eu gravei o vídeo e bombou aqui no canal e agora em 2022 será que ele ainda tá cumprindo o que ele promete a que ainda compensa levando em conta que ele tá em promoção na amazon tá então o link para você adquirir desse aqui original tá aqui na descrição que muita gente vai no vídeo antigo falar olha que o meu é diferente quando se a sua tela for diferente da que vai o que eu vou apresentar agora ou do primeiro vídeo é porque o seu não é original tá mano infelizmente existe muitas pessoas que vendem bem parecido bem similar a esse aqui mas não é original inclusive eu fiz até um vídeo comparativo de um falsificado uma réplica junto com original tá vai tá aí no card também e agora que eu tenho ali uma tv monitor vai dar para eu fazer o vídeo mostrando configurando ele novamente agora em 2022 como é que funciona caso você tenha adquirido ele já você quer configurar então o primeiro passo que eu te dou é para você resetar ele para você seguir daqui para frente no vídeo e configurar do jeito correto aí belezinha é necessário lembrando que antes você conseguir o vídeo você vai conseguir a partir de agora você precisa ter um smartphone celular tá com acesso à rede wi-fi lembrando que ele também só funciona na rede wi-fi tá a pessoa mas eu não tenho a internet em casa eu posso comprar ele para assistir não dá mano mas só para espelhar a tela da pode até dar mas você vai precisar da rede wi-fi primeiro para configurar ele para depois você utilizar o espelhamento de tela tá então o primeiro galera eu vou apresentar aqui para vocês verem como eu disse a caixa tá bem detonada né então quando você compra não sei se ainda tá vindo nesse tipo de embalagem mas ele ele viria ele vinha nessa embalagem só três anos atrás quando gravei o primeiro vídeo ele vinha nessa embalagem aqui deixa eu tirar ele daqui você vai tirar puxar ele aqui como é que tá aqui eu vou fazer só com uma mão eu vou tentar fazer aqui ó você vai puxar ele aqui e aqui ó você tira ele aqui ele vem com essa caixinha ali tá dentro não vem nada só caixinha e aqui dentro é onde vem ele mesmo tá primeira coisa que você tem que ver se ele se ele é original mesmo é aqui por esse código de barra aqui ó ele tem que ter essa informação aí código de barra bonitinho tudo certinho dentro dessa outra caixa tá aí aqui dentro vem ele aqui é ele já o Chromecast tá ele assim aqui ele tem entrada para o cabo de alimentação ou cabo carregador tá aqui é o botãozinho de ligar e desligar ele caso você precisa desligar ou ligar não é necessário depois que tá plugado na TV porque quando como ele é alimentado pela USB da TV então na hora que desligar a TV ele se desliga também né esse aqui é um LED indicador tá que ele vai indicar quando ele tá ligado quando ele tá em modo de reset ou quando ele tá em modo stand by tá tem esse ledzinho aqui ó pequenininho deixa eu ver com mais aqui ó HDMI tem que analisar se o seu também tem todas essas informações aqui desse jeito assim se tiver o seu tem grande assistência original se não tiver aí mano deve ser uma réplica Beleza então vem ele aqui dentro deixa eu pôr ele para cá aqui dentro aqui vem essa paradinha aqui aí vem o cabo e pode ser que agora estejam vinhos diferente um cabo até talvez menor né porque não precisa mais desse cabo grande vamos criar alimentado ali dentro é um cabo de boa qualidade nesse carro aqui esse que é o original dele que veio com ele há três anos atrás e o carregador isso aqui eu acho que agora estão vindo diferente talvez ele esteja vindo com aquele de tomada normal né esse aqui eu tô quase nem uso esse aqui porque eu ligo direto na TV então deixa sempre guardado aqui então ele vem dessa forma e aí como que você vai fazer agora para ligar ele na TV na TV você vai pegar conectar primeiro o cabo aqui que ele é um USB tipo de USB 3 acho que é que era USB normal igual de celular tá vendo na maioria dos celulares são assim né então isso vai plugar esse cabo aqui e isso aqui vai ir na USB da TV e esse aqui vai na entrada HDMI se a sua TV for parecida com essa minha aqui aqui atrás dela temos aqui a entrada HDMI aqui embaixo então você já pode ver ali e aqui tem USB então já fica bem próximo uma da outra que dá para ligar ali junto então vamos ligar ali e já volto ele vai acender essa luzinha aqui ó tá vendo a cor dela e ali na TV já deu aqui o sinal do Google tá ele vai aparecer esse sinalzinho do G aí que é do Google tá e agora o que que a gente vai fazer vamos resetar ele primeiro tá para resetar ele tem um botãozinho aqui do lado você aperta e segura ele para alguns minutos já tá conectado ali mas só que eu vou resetar ele de novo como eu disse caso você tenha adquirido ele agora então mesmo que já tenha configurar alguma configuração alguma coisa assim faça do zero de novamente tá se você não tiver conseguindo conectar no seu wi-fi passa do zero então vou apertar e vou segurar aqui você vai ver ali aqui da TV vai mudar ó apertei segurei acho que é uns 10 segundos 15 segundos mantém a luzinha piscando aqui dele aqui ó eu não piscou e lá vai apagar já já vai apagar ó lá piscou mudou a cor parou de piscar solta e agora aguarda pronto ele tá reiniciando fazendo a redefinição para configuração original beleza e aí como eu disse você vai precisar de um smartphone para você você poder configurar ele agora tá então aí eu vou pegar aqui o celular da minha esposa é o celular Android e deixa eu pegar aqui fazer com a senha dele aqui no celular deixa eu só fechar tudo aqui tá aberto aqui e no celular agora enquanto ele tá reiniciando lá ó pode ver aqui ó a luzinha dele que tá piscando ó tá iniciando ó então no teste lá beleza já deu sinalzão ali aí que que você vai fazer agora no smartphone você vai vir na Play Store caso seja Android se for iOS você vai na Apple Store vai na sua loja de aplicativos e você vai clicar aqui e vai digitar aqui ó é Chromecast tá então um pouquinho Chrome Chromecast beleza ó é esse aqui o aplicativo que você vai baixar Google Home tá clique em aqui para instalar enquanto isso ele tá resetando ali enquanto ele tá resetando a gente vai reinstalar aqui ó o aplicativo beleza e acompanha o vídeo todo deixa o like se você não conseguiu comenta aí que sempre na medida do possível eu tô respondendo os comentários principalmente no vídeo antigo meu de três anos atrás eu respondo todos os comentários lá também tá ó aí ele pediu que para fazer download ó download e abra o Google Home app no seu celular seu telefone para continuar a configuração mais menos é isso aí a tradução então estamos baixando aqui já o Google Home instalando vamos aguardar por isso que eu falei é necessário ter rede Wi-Fi é necessário também que o celular e o Chromecast esteja na aqui na mesma rede Wi-Fi é possível configurar sem sem ter Wi-Fi em casa é mas é mais difícil eu fiz um vídeo mostrando como configurar sem ter Wi-Fi no caso vai precisar de dois aparelhos né mas aí você fica para um outro vídeo caso você não tiver como configurar você comenta aí que quem sabe a gente grava um outro vídeo mostrando beleza vamos lá Google Home clique em abrir e se o seu Chromecast for original ele é para aparecer essa tela aí tá se o seu quando você ligou ele resetou ele não aparecer essa tela infelizmente o seu é uma réplica e aí o vídeo não vai servir de nada para você porque a configuração das réplica totalmente diferente da configuração do original digital beleza ó baixei aqui Olá sinta-se em casa todos os seus dispositivos e conteúdos em um só lugar beleza vamos lá primeiros passos aqui você vai escolher qual conta que você vai entrar para configurar tá vou escolher aqui da minha esposa vou dar um ok acesso ao local aí ele vai pedir ó acesso ao local é necessário para detectar os sinais Wi-Fi Bluetooth próximo e determinar porque aquele aparelhozinho ali às vezes ele tem um as versões dele que tem Wi-Fi tem tem Bluetooth e é mais fácil de configurar tá então só dá um próximo não permitir aqui e vai em configurações ativa a localização provavelmente apareceu isso aqui porque a localização no celular da minha esposa tá desativada para economia de bateria né tem que deixar desativado mas aí você ativa agora e depois você desativa liga o Bluetooth só clicar em clicar em ligar permitir e pronto ativando Bluetooth e agora ele vai procurar os novos dispositivos ó vamos ficar aqui mais de lado aqui para poder dar de ver tanto dispositivo ali como de ver ele aqui aí agora só aguardar aqui ele vai fazer a busca já localizou a Chromecast encontrado você quer configurar o Chromecast 2470 que é o mesmo que tá aqui o Chromecast 2470 tá então aqui pode ser que seu número e aí seja diferente mas é isso aí que você tem que fazer ok aí só clicar em sim e conectando ao Chromecast já deu lá J4 J4 Chromecast e as orientações beleza tá conectando ao Chromecast aqui ainda e vamos aguardar mais um pouquinho conectando e apareceu o mesmo código que tá lá na TV tem que aparecer aqui só clicar em sim ajude e ajudar melhorar como que acho que pode ser agora não tá é este programa que foi fabricado para um país diferente da equipa tipo de Wi-Fi isso aqui aparece muito mano então é só você clicar em continuar não se preocupa clique em continuar onde está o dispositivo aí você diz coloque mais ou menos onde que você acha que deve estar onde você vai colocar no quarto na sala de TV sala de estar vou e colocar aqui sala de TV próximo conectar ao wi-fi marca qual a conexão que vai conectar nele dá um próximo usar a senha salva ele vai passar a senha que tá salvo no seu dispositivo para lá também para que você não tem que digitar deixa essa caixinha marcada também para quando você desligar ele ligar novamente ele já conectar automaticamente então só dá pronto aqui conectando wi-fi e lá ele já vai estar mostrando assim também conectando a Marcelo Tec que a minha rede aqui tá e eu sei lá já tava conectado então agora vai conectar tudo junto aqui tudo de uma só vez vamos afastar mais aqui para dar de ver certinho não tem segredo mano na configuração se for original né agora acontece que existe umas réplicas aqui é muito parecida com a original mano e aí dá esses problemas vocês viram ali mudou a tela já deu conectando conectando está quase pronto com a configuração no Apple Google Home e conheça os recursos do seu dispositivo e já era agora vincular o Chromecast próximo e lá já tá quase pronto lá já tá conectado no wi-fi bonitinho e agora aqui só configurando aqui o celular agora antes de usar seu Google Assistente isso aqui nem precisaria fazer mais um passar aqui para frente ó vamos ó aí ele falou aqui que pode pode colocar Netflix estar mais Disney mais e tudo mais só continuar continuar pronto já está pronto já estou conectado já tá lá conectado ele já mudou já mudou ali para uma tela de proteção de tela ali do Chromecast e agora como é que eu faço para assistir vídeo ali né então vamos abrir aqui aí agora você precisa do celular ou notebook ou alguma coisa para você poder jogar o vídeo para lá então vou abrir aqui o YouTube deixa eu procurar aqui YouTube aqui deixa eu achar onde é que tem aqui YouTube aqui nesse celular da minha esposa aqui acho que é aqui aqui YouTube certo abrir aqui no YouTube agora tudo quanto for vídeo que você abrir nos dispositivos seja celular ou notebook na sua mesma na rede Wi-Fi que tiver o Chromecast vai aparecer esse sinalzinho aqui em cima tá vendo aqui esse sinalzinho aqui ó é o sinal de que tem o Chromecast aí na na rede então vou dar um não play aqui nesse vídeo aqui ó tá aí quando ele começar a rodar aqui no celular agora eu aperto uma vez aqui ó e clico nesse nesse íconezinho aqui ó e agora para onde que eu vou transmitir vou transmitir para sala sala de TV aqui que foi a que eu configurei e agora e pronto ó já tá indo para lá ó e agora ele vai jogar o vídeo que tava aqui direto lá e aí eu posso controlar o volume do vídeo tá lá já tá tocando lá posso controlar o volume de lá por aqui ó ó eu vou deixar o volume aqui no celular eu tô só com uma mão galera ó baixando aqui baixando lá ó eu posso controlar por aqui o volume posso travar a tela do celular que lá vai continuar passando posso até desligar o celular tá posso sair com o celular uma vantagem do Chromecast que eu gosto dele e que ele que eu acho ele melhor do que a Smart TV é porque ele você pode fazer playlist por exemplo tá tocando naquele vídeo ali eu posso vir aqui ó escolher outro vídeo e aqui aparece a opção reproduzir ou adicionar a fila adicionar a fila quando aquele vídeo lá acabar o outro vídeo já vai entrar em sequência e aí você pode fazer uma playlist grande aí de vários vídeos música tudo isso aí com o celular desligar deixar seu filho assistir um vídeo sei lá algo assim entendeu e deixar já no jeito essa é uma das vantagens do Chromecast e belezinha mas como o vídeo é mais é só para configurar espero que vocês tenham goste de curtir aí o vídeo deixa o like aí se você conseguiu fazer se não conseguiu também comenta aí belezinha então é isso galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui